E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite Tô hoje aqui pra fazer um vídeo diferente Fui desafiado pelo nosso amigo aí, Calantosco, a fazer 10 embaixadinhas aqui Hoje eu vou ter a ajuda aí do meu primo aí, Rodrigo Vinícius, tá aí com a bola aí E também tem meu primo aí, José Pedro, manda um salve aí, José Pedro Salve Tá aí com a camisa do Palmeiras, quer aparecer aqui, José? Não vê o que é não, ele tá ali na rede Meu primo Rodrigo vai ficar aqui filmando, por enquanto que eu vou lá e vou fazer aí as minhas embaixadinhas, beleza? Sempre lembrando galera, gostou desse conteúdo, comenta, apoia o BetoGames728 na loja pra ajudar o canal E vamos lá pro desafio, hein? Segura aqui, Rodrigo Manda Desafio aí E ó, bora começar, hein? Bora Aqui ó, muito fácil Desafiado aí pelos inscritos Muito fácil aqui, ó Pode o BetoGames728 na loja, galera Manda aí, ô, é, José Pedro Ajuda o batalhão A se reerguer aí, ó Desafio dado É desafio cumprido Valeu? Tamo junto, é nóis